Eu acho que todo mundo lembra da fala do presidente do Brasil em uma visita internacional a um país africano, onde ele acusou o exército de Israel de estar agindo como os nazistas. E eu acho que todo mundo sabe também que essa declaração gerou um sério golpe na relação diplomática entre Brasil e Israel. Eu acho que não é segredo para ninguém. Mas o que muita gente não lembra ou não quer lembrar é que ainda existem reféns com os terroristas em Gaza. E existe um brasileiro. Esse brasileiro é um dos poucos que sobreviveu ao ataque do 7 de outubro, mas que ainda permanece nos efeitos colaterais do 7 de outubro e ainda está em Gaza. Mas parece que o governo brasileiro não lembra de Michel, assim como não lembra dos outros brasileiros que foram covardemente assassinados durante o dia 7 de outubro. Quem são esses brasileiros? Aguenta aí, que a gente já volta para falar sobre isso. Muita gente ou quer ignorar o fato ou simplesmente não se lembra ou tem outros interesses em certos comentários, principalmente comentários que chegam aqui no canal. Mas sim, ainda existem mais de 130 reféns nas mãos de organizações terroristas dentro da faixa de Gaza. E um desses 134 é um brasileiro, Michel, que foi sequestrado no sul de Israel no dia 7 de outubro. Mas parece que o governo brasileiro não lembra do Michel. Nenhum tipo de apelo foi feito, nenhuma visita ou condolências oficiais apresentadas pelo governo brasileiro com a família do Michel. E pasmem, o Brasil, de todas as nações envolvidas, que têm sequestrados envolvidos, tiveram sequestrados envolvidos em Gaza, foi o único país que não intercedeu sobre os seus sequestrados. Isso levanta uma questão muito complicada sobre a simpatia do governo brasileiro com os judeus, mesmo eles sendo brasileiros. Muito complicado. Eu quero ler uma análise que foi postada na revista Brasil, uma análise, deixa eu ver o nome aqui, da pessoa que postou, uma análise da Débora Serur. Mas é uma análise muito interessante que eu quero trazer para você aqui, principalmente para aqueles que insistem em vir aqui no canal dizer que a maioria da população está a favor do presidente do Brasil. Não. Isso não acontece. Vamos dar um pulo direto para essa análise no site da revista Brasil, onde a Débora começa dizendo Curiosamente, porém, o público brasileiro não está seguindo o presidente. Uma pesquisa da CNN Brasil, na segunda-feira, descobriu que 83% dos entrevistados discordaram da comparação de Lula, revelando a grande lacuna entre o governo e o público. E isso eu acho que não é novidade para ninguém. Interessante que a situação é a mesma no Chile e na Colômbia, que também tem governos de esquerda, mas o povo desses países apoia muito mais Israel do que o próprio governo local. Porque Lula foi além para se indispor com Israel. Ele quer ser o líder do movimento não alinhado Sul-Sul, tornando-se o líder dos países que se consideram anti-Estados Unidos e que tentam criar um novo alinhamento global? O Brasil, junto com a Colômbia e com o Chile, apoiaram o processo da África do Sul contra Israel no Tribunal Internacional de Justiça. Lula, então, está posicionando o Brasil do lado errado, do lado de assassinos, do lado de um povo que não quer construir um país, mas sim destruir o outro. De um povo que ainda apoia, com maioria absoluta, ser governado por um grupo terrorista que só pensa em morte e destruição, sem levar em conta se suas vítimas são bebês ou idosos, se são mulheres, se são adolescentes, doentes ou simplesmente são civis. Desde o início da guerra, Lula se reuniu com o representante da Autoridade Palestina no Brasil, com o ministro das Relações Exteriores da Autoridade Palestina na Etiópia. Ele ainda enviou aviões para resgatar brasileiros em Israel, e extrair palestinos com passaporte brasileiro que viviam em Gaza. Aqueles brasileiros do AliExpress que a gente viu aí na recepção do Lula no aeroporto. Lula foi ao aeroporto, como eu acabei de dizer, para receber os palestinos que voltaram ao Brasil e até os convidou para jantar, mas não os israelenses brasileiros. Além disso, o Brasil foi o único país a não ter intercedido junto ao Hamas para reaver reféns brasileiros ou até mesmo mencionar os que foram brutalmente assassinados. Carla Stelzer, de 42 anos, Bruna Valleanu, de 24 anos, Hanani Glaser, de 24 anos, foram chacinados no Festival de Música Nova, que acontecia ao lado da fronteira de Gaza, no dia da invasão. Os corpos de Celeste Fishben, de 18 anos, e Gabriel Barel, de 22 anos, foram encontrados alguns dias depois, mutilados e decompostos. Ela, a Celeste, foi sequestrada e depois assassinada, e Gabriel morreu também no Festival, ambos filhos de brasileiros. Rafaela Treistman, namorada de Hanani, sobreviveu aos ataques hediondos no bunker, onde 40 jovens indefesos procuraram abrigo, mas foram mortos com granadas, esmagados, amontoados uns sobre os outros. Para sua sorte, as pessoas estavam amontoadas umas em cima das outras. As que estavam embaixo, apesar de terem sofrido muita privação de ar, terem ficado intoxicada pelos gases das granadas, sobreviveram. Rafaela e Jade Kolker, sobreviventes brasileiras, e os brasileiros mortos ou sequestrados, nunca tiveram seus nomes mencionados ou lembrados pelo presidente da república em rede nacional. Também não receberam homenagens, como ocorreu na França e na Alemanha. Lula também não foi visitar Israel ousar do seu grande relacionamento com o Hamas para implorar pelo retorno do refém brasileiro Michel Nissembau, que está há seis meses em um túnel sem comida, sem água, sem luz, sem banhos, sem troca de roupas e provavelmente sofrendo abusos físicos, psicológicos, como relatado pela maioria dos reféns que retornaram. Ou Lula não tem essa intimidade toda com o Hamas ou simplesmente não quis. Putin interveio com o Irã e conseguiu soltar os reféns russos. Parece que Lula não se importa com seus cidadãos, já que são judeus. Quando você chama Israel de o novo nazista, o Hitler de hoje, ela precisa então ser destruída. Com essa posição, Lula está se alinhando com todos aqueles que querem destruir Israel. O Hamas, o Hezbollah, o Estado Islâmico, o Irã. E isso tem uma correlação direta com o aumento em mais de mil por cento dos incidentes antissemitas no Brasil desde 7 de outubro. Um presidente que sofre a dor do povo palestino, mas que ignora a dor dos seus, dos brasileiros que sofreram o massacre, não honra os votos recebidos para sentar na cadeira de líder de nosso país. O Brasil e os brasileiros sempre têm que vir antes. Se o governo e a mídia não parecem se importar, faça a sua parte e divulgue o nome do refém Michel Missembau e outras vítimas que parecem não ter existido para Lula. Em memória dos mil e quatrocentos mortos brutalmente no massacre e aos cento e trinta e quatro reféns que permanecem até hoje na faixa de Gaza em poder do Hamas. A situação dos brasileiros que vivem em Israel com o atual governo brasileiro é simplesmente de total abandono. E não entra nessa de dizer ah, mas vocês saíram do país, vocês abriram mão. Isso não existe. Eu continuo sendo cidadão brasileiro, assim como sou cidadão israelense. E eu tenho certeza se alguma coisa acontecesse comigo estando no Brasil, Israel faria todo o possível para me ajudar, para me dar suporte. Mas hoje o governo atual brasileiro não dá nenhum suporte para os seus cidadãos que estão aqui em Israel. Será que o motivo é porque são judeus? Ou será que o povo palestino importa mais do que o povo brasileiro? Se você gostou desse vídeo, não esquece, deixa seu like, seu like é muito importante. Não esquece também de ativar o sino. Assim você não perde qualquer vídeo novo quando eu colocar aqui na plataforma. Se você não conhecer meu trabalho aqui no YouTube, se inscreve aqui embaixo no canal. Isso me ajuda bastante a ganhar grande relevância aqui no YouTube e mais pessoas serem apresentadas ao canal. Por falar nisso, apresente o canal para um amigo seu, compartilhe esse canal com alguém, compartilhe principalmente em memória dos brasileiros que foram mortos no dia 7 de outubro e também dos brasileiros que ainda sofrem como consequência de tudo aquilo que aconteceu no 7 de outubro. Seja a consequência de traumas psicológicos que ainda sofrem como também o do Michel que ainda está refém em Gaza. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo. Bye! Tchau! 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 Tchau!